Aqueles materiais de construção pra vencer os oito segundos e agora Arthur Viana, Cangasso Júnior, Toro Duro, pulando bonito Ele jogando o braço por detrás da nuca, que montada estilosa Sensação de você, olha aí Toro Cangasso Júnior é máquina, olha que touro de show E olha a excelente apresentação do Arthur Viana A confiança que ele parece mostrar, o estilo O braço vai pra trás da cabeça, jogando sempre o cowboy pro cima Centro por centro do lombo do touro Grande passada, com certeza vai assumir a liderança da competição Grande conjunto, Arthur Viana da Costa Toro da JC já vai começar, pelo portão é da Pires Vai trabalhando, veio rodando na mão dele com o estilo Rodando bem ligeiro, alinhou, agora veio da conta Acordou os oito segundos, sai fora daí Olha lá, toda fantasiada, mas duro no touro, hein Formagem redonda o Julinho, conseguiu muito bem fazer o seu trabalho, ó Já tinha uma parada de ontem, vem agora com a segunda parada O touro inverteu o sentido no meio do caminho, inverteu o sentido de rotação E ele não deu nem bola pro touro, muito consciente Deve garantir vaga na final, né, esperamos que ele garanta a vaga na final O touro rei da balada vem do portão da cerveja burguesa Ele é Arthur Viana, não pode descer antes de jeito nenhum Arthur, vai rodando o touro na mão dele, joga o braço pra trás Vai pra trás, rema, garra, aí Por isso mais uma vez eu agradeço a Deus pela oportunidade que me deu de organizar um campeonato de rodeio Esse touro rei da balada do Tico, esse touro foi recentemente adquirido, esse touro é uma máquina de pulos Mas a categoria O favo de mel, o favo de mel, o touro da JL Vai trabalhando Arthur António ali no favo de mel, o touro é mexer, é rodador O braço dele vai trabalhando certinho, ele esporiano De fundo na guarda, passa fora lá Ele vem focado pra buscar o título de campeão Arthur António ali no favo de mel da JL De contramão, e ele para esporiando com a canhota Esse touro não é fácil, touro muito constante, touro honesto, touro de show Olha como é que ele vai cercando, sem se expor demais O braço a meia altura, vai esporando ali no joelho Quando dá chance, a canhota, dá chance, ele mostra que tá dominando o touro Ele é consciente durante os oito segundos, grande passada do competidor de São José do Rio Pardo Dezoito anos de idade Com os trovões azuis E como no CRP 231, onde ele acabou montando, dá uma olhada O touro vem girando pro lado, que ele segura a corda americana E olha como ele usa o trabalho de joelho O joelho esquerdo sempre na paleta do touro, olha o braço direito Sempre puxando atrás da nuca Não passa a linha, e ali abre a perna de fora, se expõe ao risco Consegue os oito segundos Boa passada do rapaz da tralha, cor de rosa, aguardando os números de Ailton Boy Geralmente o ciúme dá trabalho Todo mundo que vê o ciúme fala assim Rapaz, eu tenho medo do ciúme Meu amigo Edmilson que diga isso Mas dá uma olhada, que o tui faz o trabalho dele em cima desse touro E o máximo, um ótimo conhecedor de animais O Rodrigo explicou certinho O touro que pulava do lado esquerdo, agora vem do lado direito Chegou bem próximo ali, vai entrar girando Quase que ele acaba perdendo o ponto de equilíbrio Só tem dezoito anos de idade Competidor E entre cento e cesseis Calvois do Brasil Conseguiu uma vaga pra extrair entre os trovões azuis Em trinta segundos Em trinta segundos começa pra ele No touro espilinguindo, pulando, pulindo, pulando alto Encaixa no boi, encaixa no boi, deixa rodar agora Escoliando aí É simplesmente demais, demais, demais Parabéns! A companhia do Tico Dá uma olhada como é que ele faz um trabalho perfeito Os dois primeiros pulos Se não escorar no joelho E aí, ó, deu uma entortadinha Aí o touro da seta da canhota Na esquerda, ó Olha como é que ele joga de braço dele, ó Olha como é que ele joga pra trás da cabeça, ó Como é que ele sabe o que ele tá fazendo em cima do touro E aí, velho, quando ele vê que tem confiança A perna direita já vai trabalhando Já vai escoreando Na canhota ele não dá moleza E aí, depois dos oito segundos Ele desamarram a mão Ele pula de pé Ele pula consciente E a terceira parada na disputa final Cortou! Toma um jeito Quem sabe agora pediu Abriu a porteira Viajou do touro deslumbrante Na JL Tem garra, tem técnica Escoliando o boi Mostrando o estilo Que sabe montar Botando pra busca Nota, parabéns! Arthur Antoniali No deslumbrante Vence os oito segundos Com maestria Marcado ali de Arthur, né Entra rodando Na mão dele Ele não dá bola não, irmão Ele puxa na roseta mesmo, ó Braço pra trás da cabeça E já entra cutucando Mostrando pro juiz Que tem um total domínio sobre a máquina Rodrigo Vou esperar a nota do juiz ali Vou guardar Boa passada Ele vai ser avaliado Arthur, Arthur, Antôniali Abriu a porteira A bordo do touro Mocidade Touro duro demais Ele joga no braço pra trás Esporiando o boi Passando bonito Arthur, Antôniali Mocidade Dn Abus Vence os oito segundos Parabéns! Parabéns! Rapaz, esse magrela é problema do touro, hein? Muito forte, ó Eu achei que ele ia passar direto naquele giro na esquerda, ó Um cavalo de pau forte, ó Ó como é que ele manda o braço desesperadamente pra trás da cabeça pra poder voltar em cima Olha lá, ó Ele quase foi pra fora E aí ele manda o estilo, ó Manda o braço pra trás da cabeça Grandalhão Escora na canhota e já entra chutando Aí entrou na canhota, menino Aí ele entra esporiando Mostrando um total domínio Desamarra a mão Pula de pé O magrela, o cabelo azul é duro no boi, gente Olha lá E ele comemora Comemora aí, tu Vamos ver, dá um grito aí Foi dessa forma que ele ganhou o radar montando na pressão Vai pra cima, tu Ele tá no clock, tem 30 segundos Ele é o Arthur Antônio Ele é o Tui, tá no jeito favorito da Máximo O touro é duro demais O braço pra trás, esporiando o boi Buscando posicionamento Buscando nota Basta fora daí Sinal de positivo Arthur Antônio Ali no favorito Parabéns Quando dá chance Ele abre pra esporiar com vontade Ele quer nota Mostra pro juiz um total domínio na apresentação Quando toca a corneta Ele pula de pé Ele pula consciente Eu acho que ele vai assumir a ponta do rodeio Debus Toro que derrotou simplesmente Douglas Aparecido e Sandro Batista Os dois líderes do campeonato Mas esse garoto aí é um fenômeno de montarias Pra cima Tui Abril A porteira vai trabalhando no touro neurótico O touro da HP Bus Arthur Antônio Ali Fazendo uma amostra O braço em ele Queixo no pé Esporiando Passa fora daí Arthur Antônio Ali Um dos melhores da atualidade Parabéns Batista tinha derrotado o Douglas Que é o atual líder do campeonato Ele já pensou ali assim Rapaz Se eu parar nesse touro Eu vou pra ponta do rodeio Eu vou pra cima E aí Arthur Antônio Ali Espanta abelha o touro da companhia do Tjona Já pulou alto na boca do brete Pendeu Voltou Escorou no joelho Aí é demais Foi saindo a mulher Pra puxar os oito segundos Parabéns Arthur Antônio Ali A bordo do espanta abelha do Tjona Vai ser julgado O touro não executou um dos quesitos Que foi o giro Mas desse pulo primeiro aí Eu tava junto com o Rodrigo aqui no estúdio Naquela entortada Ai, vai descer Olha como esse menino é Ransoso Ransoso É isso aí Porque o touro jogou ele pra fora A gente achou que ele ia descendo Acho que quem tava assistindo em casa também pensou Desceu naquele pulo E ele voltou em cima Conseguiu os oito segundos Terceiro campeão Quem será o grande jogador da temporada Arthur Antônio Ali vai trabalhando no touro A partida de Marrais Garra do dois Guerra do dois Aí empurra essa corrida Ele tem determinação Tem garra Arthur Antônio Ali no apache Parabéns Dá o toque da corneta Quando ele viu que ia descer Precisa esperar o toque da corneta Ele tava torto Muitos largariam da corda daquele momento É óbvio que ele vai perder alguns pontos Por não ter um total domínio Mas olha a força de vontade dele Ele tá segurando consciente Ele sabia que ia cair Mas ele precisa esperar o toque da corneta Não podia desperdiçar Se ele descesse ele ia vir pra nota zero Segurando 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 E a toque da corneta veio Depois que ele largou O Arthur Antônio Ali Abriu a porteira do touro O TBT pula alto Pula duro demais Acompanhando O voto do boi Voto do boi O de ação vai tudo embora